a Tua face em mim, nem as imitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim. Senhor, nesse tempo forte que nós começamos hoje de cura interior, cura interior a partir do Teu amor, cura interior a partir da ação do Espírito Santo. Nesse primeiro dia civil da semana, Senhor, nós já nos consagramos a Ti, Jesus. Você pode repetir depois de mim, por gentileza, junto com as meninas, com Elias, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti. Eu consagro a minha semana a Ti. Eu consagro a minha semana a Ti. Eu consagro a minha família. Eu consagro a minha família. Os meus desafios. Os meus desafios. Os meus problemas. Os meus problemas. A minha atenção. A minha atenção. A minha história. A minha história. A Ti. A Ti. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim. O Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo. Me conduzindo. Me conduzindo. Neste tempo forte. Neste tempo forte. De cura interior. De cura interior. Eu me abro, Senhor. Eu me abro, Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai. Filho. Do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode, filho, filha, pegar aí a sua palavra. Lucas capítulo 4, a palavra de Deus, a sua Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo do 14 a 30. Como eu disse, hoje nós começamos um tempo forte de cura interior. Em cada um dos dias o padre vai refletir sobre uma ferida emocional. Rezar por essa ferida. E entender a partir da Escritura como lidar com essa realidade. Hoje nós rezamos, refletimos sobre a cura da rejeição. Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito. E sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, cidade onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Derem-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam, não é este o filho de José? Ele, porém, dizia, sem dúvida, me citareis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou, em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o Sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, você, filho amado, filha querida, olha, essa passagem é um pouquinho maior, o padre geralmente me sinta à vontade pregando sobre um versículo, mas hoje eu precisei pegar essa passagem maior, porque essa passagem fala de uma grande rejeição que Jesus sofreu. E uma das rejeições que mais dói, que é a rejeição de quem nos conhece, de quem está próximo de nós. Jesus foi criado numa cidade pequena, diz a tradição que na cidade de Nazaré tinham aproximadamente 400 famílias, era uma aldeia, então todo mundo conhecia Jesus ali. Ele voltou do Egito ainda criança, então todo mundo cresceu com ele, e ele experienciou a rejeição daqueles que eram mais próximos, que mais o conheciam, e essa rejeição é a que mais dói, não é verdade? Se você encontra alguém na rua, do outro lado da rua, você está passando de um lado, essa pessoa está do outro lado, mas essa pessoa olha para você, por exemplo, olha para a Paula, ai que roupa pingue, nossa. Você pode até falar, pô, aquela pessoa não foi com a minha cara, mas você não vai se sentir tão ofendido como se o esposo, se o amigo, se o amigo de infância, alguém que te conhece, fala, nossa Paula, você te rejeita. Dói, a rejeição é um sentimento tóxico, você sentir que você não foi aceito, que você não é aprovado, que você não passou no teste de alguém, isso dói muito, né? E Jesus experienciou isso. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas que ele estava no deserto, uns 40 dias da sua tentação, purificação, em vista do seu ministério, jejum, então ele desce, vai para a sinagoga depois, ali no dia de sábado, e era comum naquela época, o rabino se levantava, fazia a primeira leitura, e depois a segunda leitura era opcional, o rabino podia pedir para alguém ler ou não, ou alguém poderia, se o rabino ficasse em silêncio depois da primeira leitura, poderia se prontificar, levantar e ler. E a leitura aqui nos sugere que Jesus levantou para fazer a segunda leitura, ele abriu, procurou ali o pergaminho, o livro do profeta Isaías, se leu, e depois de ler aquela profecia que foi escrita, tinha sido escrita quase 700 anos antes, imagina, Jesus disse, teve a ousadia, humanamente falando, para quem não entendia que ele era Deus, teve a petulância de dizer, hoje está se cumprindo essa profecia, aquilo revoltou os seus compatriotas, os seus concidadãos, e eles chegaram a uma rejeição tão grande de Jesus, que eles chegaram a esse ato extremo de ódio, de violência, de rejeição, de levar Jesus ao alto do monte, e tentar jogá-lo de lá, naquele alto monte, e interessante, eu já estive em Israel algumas vezes conduzindo peregrinações, quando a gente vai a Nazaré, um dos lugares que geralmente a gente visita, eu já fui lá várias vezes, é o monte do precipício, é esse monte, onde Nazaré estava construída, e de lá tentaram jogar Jesus, e é alto, gente, nossa, você vê, embaixo todo o vale do Armagedom, assim, onde tem as planícies, as plantações, eu estive lá algumas vezes, e é interessante que o Evangelho diz que eles rejeitaram Jesus, um ato de violência, com certeza alguns xingando, porque você sabe como é quando uma multidão se reúne, eles queriam linchar Jesus ali, mas o último versículo diz, olha que interessante, Jesus porém, passando pelo meio deles, simplesmente continuou o seu caminho, ou seja, ele não parou naquela rejeição, que foi intensa, que foi extrema, ele não se deixou definir por aquilo que pensavam dele, mas por que Jesus conseguiu isso? Claro, não tinha chegado o tempo dele ainda, em Jerusalém, depois ele entregou a sua vida, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus teve essa liberdade interior? Por que Jesus teve essa fortaleza de espírito, essa personalidade forte, para simplesmente ignorar tudo aquilo e seguir o seu caminho? porque Jesus era muito resolvido dentro de si mesmo e ele como homem ali, Deus mais homem encarnado, tinha duas certezas, a primeira, o Espírito Santo me conduz em tudo e a segunda, Deus me ama e me aceita como eu sou. Você pode repetir isso depois do padre, por gentileza? O Espírito Santo me conduz. O Espírito Santo me conduz. E agora, Deus me ama e me aceita como eu sou. Deus me ama e me aceita como eu sou. Gente, e aqui está uma chave profunda para a nossa cura interior. A cura do sentimento tóxico da rejeição e a cura interior em geral, ela não pode acontecer sem dois batismos. Eu estou usando o batismo aqui como metáfora, não estou falando do sacramento, né? Dois batismos. O batismo no Espírito Santo, sem batismo no Espírito Santo é muito difícil você conquistar a cura interior e o batismo no Espírito Santo, como eu disse na sexta do encontro pessoal com Jesus, precisa ser renovado a cada dia. Não é, ah, eu recebi, não é somente eu recebi o batismo no Espírito há dez anos, não. Claro que aquele talvez foi o momento de iluminação para você, o momento forte, mas a gente precisa continuar sendo batizado no Espírito Santo, vivendo uma experiência com o Espírito Santo todos os dias. Primeiro remédio para a cura interior é o batismo no Espírito e o segundo é o batismo no amor. Batismo, mais uma vez, digo metáfora, né, batismo quer dizer, batismo quer dizer, baptizem, quer dizer, do grego, imersão. O batismo, essa imersão no amor de Deus, a cada dia eu preciso fazer uma experiência com Deus e entender que Ele me aceita, que Ele me ama, que Ele não me rejeita. Gente, esses dias eu lia um teólogo, um autor muito respeitado dizendo que provavelmente para Jesus a rejeição e o desprezo doeram mais do que os pregos ficados nos seus braços e nos seus pés na cruz. Mas Ele tinha essa certeza, o Espírito Santo me conduz, Ele vivia no Espírito e Ele tinha esse batismo no amor, Ele vivia nessa certeza, o Pai me ama, eu nunca estou só, nunca. Olha, eu vou dizer para você, a rejeição dói, o desprezo dói, é ou não é verdade? Quando você se sente rejeitado, desprezado, não aprovado, parece que você tem que encenar um personagem ali para ser aceito, ser quem não você é, quem você não é, aliás, para corresponder à expectativa dos outros, isso machuca muita gente. E você sabia que hoje o Padre vai aprofundar um pouquinho isso? Existem várias formas, várias espécies de rejeição, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa entender para poder trabalhar esse sentimento dentro de nós. Você sabia que existem as rejeições primárias que você sofre na sua infância, as secundárias que são da vida adulta, por exemplo, tem pessoas que foram rejeitadas ainda no ventre da mãe como um feto, a mãe e o pai talvez não estavam preparados, e não sabiam lidar com aquilo, então a pessoa não se sentiu acolhida, e a gente como feto já recebe as impressões afetivas, emocionais dos nossos pais, sobretudo da mãe, você sabia que o rejeitado é sempre uma vítima, e o rejeitador, aquele que rejeita, muitas vezes também é uma vítima, porque foi rejeitado, em algum momento da vida, nós estamos numa sociedade regida pelo pecado, não pela lei de Deus, não pela lei do amor, infelizmente, nós estamos numa sociedade regida pelo lucro, não importa o outro, não importa o tanto que eu estou ganhando pelos interesses egoístas, então a gente se machuca muito, só que a gente precisa de cura interior para quebrar esse ciclo vicioso das feridas, sabe, o padre Léo dizia que sem cura interior não há salvação, o padre Rufus dizia que sem cura interior não há libertação profunda, por exemplo, o filho que foi rejeitado pelo pai, porque o pai não sabia dar amor, não sabia ser afetivamente ativo, se ele não se cura, ele vai rejeitar o seu filho da mesma forma, e o filho vai rejeitar o neto, e o neto vai rejeitar o bisneto, onde vai parar isso? E essas feridas elas são sentimentos cardeais, ou seja, cardo, cardines do latim, quer dizer dobradiça que abrem as portas, é uma dobradiça que abre as portas para outras feridas, a baixo autoestima, a menosvalia, a tristeza, a amargura, a gente está ferindo muito uns aos outros, e o pior é que às vezes a gente fere quem a gente mais deveria amar, a gente, só o amor pode curar as feridas da história de uma pessoa, só que às vezes a pessoa foi rejeitada pelo pai, pela mãe, que era complicado, e está rejeitando o filho, está reproduzindo o mesmo padrão, e não percebe, porque as feridas que a gente não cura, a gente leva com a gente pelo resto da vida, sabe? Eu me recordo, eu já contei esse exemplo em outras pregações, de uma mulher que certa vez eu acompanhei, quando ela era criança ela era muito apegada ao pai, e o pai num momento de fraqueza, deficiência de caráter mesmo, se apaixonou pela vizinha, que era 10 anos mais nova que a mãe dela, da menina, foi embora, e a menina sentiu muito quando o pai foi embora, e a criança não tem muita sofisticação emocional para diferenciar as coisas, o que Freud chamava de superego, não tem, então, ela interpretou como se o pai tivesse ido embora porque ela não era boa o bastante para prender, manter o pai em casa, sabe? Ela se sentiu muito rejeitada, só que essa moça que eu conheci em São Paulo, cheguei a acompanhar, ela não tinha noção disso, mas é como se existisse uma voz falando na cabeça dela, cuidado, fulano vai te rejeitar, assim como teu pai te abandonou, fulano vai te rejeitar, e ela casou depois com um rapaz muito bom, sem trabalhar isso na história dela, gente, eu sou honesta em dizer, com todo respeito, essa mulher se tornou uma esposa insuportável, porque ela tinha um medo tão grande de ser rejeitada que ela começou a sufocar o marido, sufocar, e o marido era um rapaz tranquilo, um dia ela ligou 14 vezes para ele numa manhã, ele me mostrou o telefone, onde você está? No trabalho, onde que eu poderia estar minha filha? E ao mesmo tempo, esse rapaz tinha feridas dentro dele, porque a mãe dele era muito possessiva, ligava muito, e ele já começou a projetar na esposa a mãe, começou a pegar a versão da esposa, você está vendo como que as feridas atrapalham a nossa vida, não deixam a gente ser feliz? Aí eu fui fazendo um trabalho com essa moça de muita paciência, porque na hora eu já percebi, o padre Deus dá um dom para nós, sacerdotes, que a gente trabalha também com isso todo dia, é o nosso pão de cada dia, então a gente vai percebendo, eu gosto muito de estudar também esses fenômenos humanos para ajudar as pessoas, eu sou padre para ajudar, e eu fui percebendo, eu falei, nossa, só que eu percebia que eu não podia tocar aquele ponto da vida dela de uma vez, precisava de um pouco de, você não faz cirurgia sem anestesia, precisava de um pouquinho de trabalho, então eu fui, oi filha, vem cá, eu percebia, as vezes que eu chamava ela de filha, ela me olhava assim, mas eu chamava de propósito, eu sabia que ela tinha um problema não resolvido, e o problema desse tipo de problema, é que as vezes que eles estão aqui no inconsciente, e ela se convencia que o marido ia trair, que o marido ia abandonar, que o marido não amava, eu falei, filha, você continuar assim, ele vai fazer isso mesmo, porque ele não vai te aguentar mais, mas ele não tem esse problema, eu acompanho ele também, mas era mais forte do que ela, sabe, tadinha, mas nós começamos um trabalho de cura interior, eu fui rezando por ela, outra missionária lá da Canção Nova também me ajudava, porque o padre era bem atarefado, mas eu fui vendo essa menina sendo curada, sabe, eu fui vendo ela pouco a pouco desabrochando, curando a história dela com o pai, aí depois de uns oito, nove meses ela me disse, é padre, eu entendi, meu marido não é o meu pai, né, eu falei, ah, que bom, alovado seja Deus, mas claro, e a gente que acompanha também, você tem que ter paciência, porque eu não podia violentar o processo dela, e eu respeito, uma coisa que eu sempre repito para mim mesmo, e repito para as pessoas que estão sofrendo, quando alguém me fala sobre um sofrimento, eu procuro ser muito respeitoso, gente, sinceramente falando, porque quem está sentindo é a pessoa, não adianta eu de fora conceituar, está errado, você tem que fazer isso, aquilo, outro, é dentro dela, o sofrimento seu é sagrado, o teu sofrimento, eu respeito, mas eu quero te ajudar a você tomar consciência dele, e a você lidar com ele, porque senão não tem cura, né, então foi bonito ver o florescimento dessa pessoa, mas é interessante que às vezes a gente não percebe, mas as rejeições que a gente vai sofrendo na vida, elas vão se somando dentro de nós, por exemplo, sabe onde a gente experiencia uma rejeição? Quando a criança começa a perceber que antes da mãe ser dela, ela já é do papai, porque a criança se chama memória minêmica, né, na psicologia, algumas linhas da psicanálise, por exemplo, memória minêmica, o que é uma memória minêmica? A criança está ali, no começo a criança e a mãe são uma coisa só, né, ela acha que a mãe é uma extensão daquilo que ela é, a mãe é minha, né, tanto que ela mama no peito da mãe, às vezes ela está tomando, ela está pegando a mãe, assim, batendo a mãe, como se fosse ela, uma extensão dela, depois ela vai entender, ah, mamãe me ama, mas ela também ama o papai, ela ama o papai antes de mim, antes de ser nós três, eram os dois, isso causa um sofrimento muito para a criança, e hoje a ciência explica isso, né, natural, mas depois ela vai para a escola, aí o professor não dá uma atenção do jeito que ela quis, um amiguinho tirar sarro do cabelo, do nariz grande, de alguma coisa, aí no primeiro, na morícola da adolescência, ela experiencia uma rejeição, aí depois ela vai trabalhar, o patrão não dá atenção, não elogia, aí ela tem uma rejeição, porque o pai era muito duro e também não elogiava, aí vai juntando tudo isso dentro dela, na hora que a pessoa cresce, fica aquele adulto dodói, qualquer vento desmorona a casa, aí você tem que ficar cheio de dedo para lidar com a pessoa, tudo o que você fala machuca, se você não responde a mensagem na hora, a pessoa surta, se não curtem as fotos dela na internet, no Instagram, no Facebook, ela surta, se ela experiencia o mínimo de rejeição no matrimônio, ela surta, mas por quê? Porque tudo isso está se somando à rejeição de ontem, de anteontem, da gestação, então abre a caixa de Pandora dentro da pessoa, como diz na mitologia grega, e a pessoa não consegue administrar, mas isso é muito ruim, gente, porque enquanto a gente não cura as nossas feridas, a gente não é livre para amar nem para obedecer a Deus, por exemplo, eu me recordo de um jovem que eu acompanhei, eu disse certa vez para ele, você poderia, eu era seminarista e coordenava um grupo de jovens, da Canção Nova na época, você poderia fazer a pregação no domingo? O rapaz era inteligente, falava bem, sabe, bem afeiçoado, tinha todas as condições, não, 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 padre, não, não, não posso, eu não tenho condição, aí depois de um tempo conversando com ele, me tornando próximo, né, ele me disse, ai padre, quando eu tinha nove anos na escola, eu tive que fazer a apresentação do trabalho e riram muito de mim, me ridicularizaram porque eu gaguezei e eu nunca mais consegui falar em lugar nenhum, você está vendo? Talvez Deus o quisesse como um pregador, talvez ele tivesse dons para desenvolver a partir daquela pregação, mas ele não estava, estava sendo dirigido por Deus, ele não estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, ele estava sendo dirigido por aquela ferida que ainda estava falando dentro dele, da rejeição que ele sofreu quando criança, e aquilo estava abortando os sonhos dele, abortando o projeto de Deus para a vida dele, quanta gente não faz uma apresentação na escola, no trabalho, na faculdade, não fala em público por trauma, e o que é o trauma? É você continuar revivendo uma ferida do passado, aconteceu quando eu tinha nove anos padre, mas continua doendo dentro de mim até hoje, a ponto de me limitar, a rejeição não se limita gente, ela não deixa, quanta gente tem medo de pedir informação por medo de ser rejeitado, medo de tirar alguém para dançar, medo de se expor, de falar o mínimo, muitas vezes a timidez excessiva, é claro que existem traços de comportamento e temperamento introvertidos, mas muitas vezes a timidez excessiva é fruto de uma ferida de rejeição, não superada, não curada, no caso desse jovem que o padre contou aqui a história, ele não era livre para obedecer a Deus, para viver o sonho de Deus para ele, talvez a futura esposa dele estivesse ali ouvindo aquela pregação, mas ele por medo abortou, talvez ali naquela pregação uma jovenzinha, não sei se é o homem da minha vida, começasse um namoro, talvez não fosse assim primeiro, mas talvez as coisas grandes começam pequenas, talvez ali começaria, então você está vendo como é sério gente, e olha, a gente tem que reconhecer, mais hora ou menos hora, as pessoas vão nos rejeitar, e a gente não pode controlar o que as pessoas sentem, não podemos, as pessoas vão nos rejeitar, às vezes o que nos faz sofrer tanto na rejeição, é o orgulho e a vaidade, é como se nós, prepotentemente, numa ilusão de onipotência, dissessemos para nós mesmos, nossa, como essa pessoa ousa me rejeitar, eu que sou tão bom, tão perfeito, tão legal, não é tudo isso, baixemos a bola um pouquinho, mas é aquela ilusão, por isso que dói tanto, como ela ousa me rejeitar, gente, as pessoas, você não pode mandar o sentimento dos outros, as pessoas vão te rejeitar, tem pessoas que vão olhar para você, olhar para a Paula, olhar para a Val, e falar, nossa, que simpatia essa pessoa, e tem pessoas que vão ter antipatia, e se a Paula perguntar, o que eu te fiz? a pessoa vai falar, respirou, porque às vezes, quando a pessoa te rejeita, o problema não é seu, o problema é da pessoa, eu me recordo, quando eu era do grupo de jovens, uma menina me tratava tão mal no grupo de jovens, quando eu estava lá no Paraná ainda, descobrindo minha vocação, me tratava que nem um cachorro, aí depois de um tempo convivendo lá no grupo, ela me contou um dia, depois de uma oração, ela falou assim, sabe por que eu te trato mal? eu falei, por que? ela falou, porque você lembra um ex-namorado que me deixou, eu falei, mas eu não sou seu ex-namorado, minha filha, se resolve, pelo amor de Deus, porque eu não tenho obrigação de pagar esse preço, mas claro, eu acolhi, eu rezava para que ele fosse baixo, mas a pessoa projeta, às vezes, o problema não é você, o senhor não está rejeitando, por causa de você, mas é que talvez a Paula está lembrando a ela, uma amiga da infância, que a fazia sempre se sentir inferior, amanhã vou falar sobre a inferioridade, a cura da inferioridade, então a gente tem que se resolver, gente, sabe, mas é preciso viver no batismo do Espírito, e no batismo no amor, sabe, outra coisa, eu quero o livro Curar-se para ser feliz, eu escrevi sobre a cura das feridas emocionais, e o capítulo 5, é sobre a cura da ferida da rejeição, na página 53, eu quero ler uma parte aqui que fala sobre a cura desta ferida, olha só, a rejeição é um sentimento altamente destrutivo, que se não for superado e transformado, pode desfigurar a nossa vida emocional, tornando o nosso coração doente, povoado pela tristeza, Madre Tereza de Calcutá bem expressou isso, ao dizer, olha a sua frase de Madre Tereza, Santa Tereza de Calcutá, que eu coloquei aqui no livro, a pior doença que existe, não é o câncer nem a tuberculose, disse Madre Tereza, mas sim o não ser amado e desejado, ou seja, o sentir-se rejeitado, esse sentimento é verdadeiramente tóxico, vendo que, visto que nos prende e nos impede de amar, eu continuo aqui no livro, a rejeição é bastante poderosa, a gênese da rejeição pode começar ainda na infância, sob várias formas, filhos que são abandonados pelos pais, levados para a adoção, que se sentem rejeitados, ou percebem outro irmão como sendo mais querido que eles, que são criticados demais, não elogiados, comparados negativamente a outras crianças, e a rejeição secundária que acontece na vida adulta, pode começar de várias maneiras, casamentos desfeitos, é o marido que te deixou por uma 20 anos, 30 anos mais nova que você, perda do emprego ou cargo, humilhações, tratamentos diferenciados no trabalho, amizades desfeitas, olha só, a rejeição pode começar na infância, uma rejeição ainda no vento da sua mãe, ou pode começar na vida adulta, o amor não correspondido, e a rejeição da vida infantil, ou intra-outerina, nos fere muito e nos marca, mas a rejeição da vida adulta machuca muito também, porque a gente tem mais consciência, o marido escolheu me deixar, meu marido, por aquela mulher, aquela pessoa escolheu não me contar aquilo, não me mandar mensagem, não me deixar participar da vida dela, isso machuca, o amor que a gente, que não é correspondido, e olha o que Madre Teresa disse, que eu falei aqui no livro, chamou muita atenção, ela cuidou de gente doente a vida inteira, ela cuidou de gente com tuberculose, com depressão, com lepra, e olha o que Madre Teresa disse, que o que machuca mais um ser humano não é nem a lepra, nem o câncer, nem a tuberculose, mas sim o não se sentir amado, não se sentir rejeitado, e o se sentir, aliás, desculpa, rejeitado, não se sentir acolhido, esses dias eu vi uma pesquisa que provava que, por exemplo, os jovens que são criados sem um dos pais, ou que são criados num ambiente sem amor às crianças, eles têm 10% mais chances de se tornar um marginal, um delinquente quando crescer, e que quase 85% da população da antiga febem, por exemplo, cresceu em lares assim, sem o pai, a figura masculina, com muito desafeto e desamor, rejeitados, ou seja, eu acredito que não existe pessoas boas ou ruins, existem pessoas que não foram amadas e pessoas que foram, a pessoa que é amada, ela se torna consequentemente uma pessoa amável, se não for estragada, pelo mimo, claro, o mimo também estraga o excesso, mas a pessoa que não é amada, ela tende a se tornar em muitos casos uma pessoa revoltada, sabe? Então, se houvesse mais amor, mais cura da rejeição, se existisse mais isso, eu tenho certeza que a nossa população carcerária diminuiria no Brasil, exponencialmente. Duas principais consequências da rejeição, sei que o nosso tempo está pouco, mas eu vou precisar de um pouquinho mais de minutos, gente, para fechar esse assunto que é bem interessante e necessário, né? Duas consequências da rejeição. A primeira consequência da rejeição é a fuga, a evitação. Por exemplo, se você foi rejeitado lá falando porque ridicularizaram você, você vai evitar tudo o que te expõe, você vai ficar sempre na defensiva, sempre perdendo a oportunidade de crescer, porque quem não se expõe não cresce, não amadurece, né? É o vitimismo. A primeira consequência da rejeição é o vitimismo e a evitação. A pessoa se sente uma vítima, a pessoa evita pessoas, situações. E você já percebeu que as nossas rejeições geralmente acontecem com figuras ligadas a figuras de autoridade. É um pai, é um padre, é um tio, é um professor, né? Então a gente evita, a gente tem ódio de autoridade, a gente vai se tornando pessoas rebeldes, que não obedecem, que estão sempre revoltados, né? Como a pessoa diz que não gosto de você porque o meu padre me feriu. Olha, eu não sou o seu padre. Pelo amor de Deus, separe, né? Separe as situações dentro de você. É como quando a pessoa fala, esses dias eu fiz uma pregação falando sobre o perdão, né? Aí uma pessoa me mandou uma mensagem revoltada. Eu falar daquilo porque o irmão atraiu, pegou um bem que o pai tinha deixado para ela quando morreu. Eu falei, ah, então tá bom, porque você tem uma ferida, eu tenho que deixar de pregar o evangelho, né? Deixar de pregar o que Jesus ensina. Tem que separar, se tá doendo dentro de você, eu respeito a sua dor, mas eu não posso deixar de falar o certo porque você tá vivendo uma situação que tá te machucando, né? Eu quero te ajudar a vencer essa situação, filho, filha. Porque você foi criado para ser feliz e Deus quer te curar. Deus pode te curar. É desejo de Deus te curar, te fazer feliz, romper esse cárcere. E a segunda consequência da rejeição, gente, a segunda consequência é a pessoa se tornar uma pessoa altamente rebelde e sempre que bate primeiro. Já que eu apanhei, então eu vou estar sempre dando um murro primeiro para eu não ser rejeitado de novo. A pessoa é revoltada, a pessoa é rebelde, a pessoa é brava, não deixa ninguém se aproximar, tá sempre na defensiva. Por quê? Já que me bateram, agora para não apanhar eu vou começar a bater. Duas reações que nos tiram da lógica da graça de Deus. A rejeição é um impedimento que precisa ser retirado para a ação da graça de Deus sobre nós. Nos impede de construir relacionamentos felizes, sólidos, consistentes. E agora, caminhando já para a conclusão, eu quero apresentar de maneira objetiva quatro atitudes que a gente precisa ter diante da rejeição. Concluindo já, quatro atitudes para você enfrentar esse monte de coisa que a rejeição evoca. Talvez você me ouvindo agora esteja profundamente mexido, mexida, porque você foi traída, rejeitada, teu pai preferia o seu irmão que você, você teve um relacionamento difícil com a sua mãe. A rejeição, ela acontece de várias formas. a gente é rejeitado pelos outros, é rejeitado pela família, há uma rejeição social, as pessoas têm preconceito por causa da nossa aparência, da nossa cor, do nosso cabelo, da família que a gente veio que não é nobre, porque a gente não tem dinheiro, isso acontece muito em cidade pequena, nossa, eu fico admirado, parece que você tem sempre que pedir, benção, os capatazes, os coronéis da cidade, né, porque você não é bonito nem ri. Rejeição social, existe a rejeição que a gente se impõe, a gente se rejeita, a gente não gosta do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa aparência, do nosso sobrenome, da nossa cor, mas quatro passos. Primeiro, a gente tem que valorizar menos o que as pessoas pensam e falam da gente, menos, porque, ó, Deus te ama, te escolheu como você é, Ele te ama como você é, e as pessoas não te conhecem, às vezes as pessoas te definem por um rótulo, por um preconceito, ou por algo mal resolvido dentro delas, então valorizemos menos o que as pessoas dizem de nós, pensam de nós, sabe, sobretudo nós adultos, né, para criança é mais difícil, então se você sofreu como criança, se abra agora para Deus se curar com o amor dEle, com a ação do Espírito Santo, mas valorizar menos o que as pessoas dizem, pensam e falam ao nosso, sentem ao nosso respeito, né. Segundo passo, não deixe que a rejeição governe os seus sentimentos e as suas emoções, gente, a autoconsciência já é 60% da cura, perceba, aí eu não estou falando em público porque eu tenho trauma, aí eu não estou me escondo porque eu não me senti amado uma vez, me senti feio, me senti não capaz, então eu sempre me escondo, eu sempre bato com medo de apanhar, então perceba e não deixe isso dominar você, né, não deixa governar as suas emoções, os seus afetos, né, porque olha, se você não faz isso, você é dominado pelo que te feriu e não pelo Espírito de Deus. Terceiro passo, não mendigue o amor das pessoas que te desprezam. Claro, se é um familiar, um filho, um marido, ame, mas faça isso pela sua consciência, por amor a Deus, não fique preso às expectativas, esperando que o outro corresponda sempre, porque você vai se frustrar, menos expectativas, ame por Deus, e tenha menos expectativas, talvez o teu marido nunca vai te amar do jeito que você quer, do jeito que você precisa, até mesmo que nós homens somos ledos para algumas coisas, ah, eu queria padre que ele percebesse o nozinho no meu cabelo e a tiara, não vai perceber, não vê, não é nem por mal, então parar de mendigar o amor, entender que a gente não controla o que os outros sentem, sentem aliás, ter menos expectativas, e a quarta e última atitude, buscar a cura em Deus, deposite suas rejeições, suas feridas, seus milindres, seus dodóis no altar de Deus, recorde o que eu falei no começo, cura interior, eu vou trabalhar esse pensamento a semana inteira, cura interior não acontece sem batismo no Espírito e batismo no amor, todos os dias, todos os dias, enfim, lançada aqui a reflexão, o padre quer rezar um pouquinho, junto com os meus irmãos, e amanhã nós vamos rezar pela cura da ferida, da inferioridade, a partir da palavra de Deus, mas veja que resposta linda que Jesus deu, foi rejeitado, mas prosseguiu o seu caminho, ele tinha essa certeza, o Espírito me conduz, o Pai me ama e me aceita, eu vou cumprir a minha missão, eu te peço Espírito Santo, vem agora sobre nós Espírito de Deus, vem Espírito Santo, batiza-me e enche-me agora, batiza e enche todos os que nos acompanham, que rezam conosco nessa hora, Espírito Santo, sem ser no teu poder, nós não conseguiremos vencer a rejeição, essa dor que causou o fato de nós não termos sido aceitos, de nós não termos sido aprovados, de nós termos sido desprezados, vem Espírito Santo, nos batiza agora, e Jesus, batiza-nos agora no teu amor, Senhor, Pai, em nome de Jesus, batiza-nos no teu amor agora, Senhor Jesus, o Senhor foi rejeitado, na sinagoga em Nazaré, pelos seus concidadãos, nós imaginamos a dor, a rejeição, o desprezo, o Senhor sentiu, mas o Senhor não parou nisso, o Senhor tinha essa certeza, que o Espírito Santo o conduzia, que o Pai o amava e estava contigo, Senhor, cura-nos, a partir agora do batismo no Espírito, do batismo no teu amor, sim Senhor, muitas pessoas sofreram rejeições na infância, no ventre de suas mães, na vida intrauterina, pessoas foram rejeitadas no ventre da mãe, na concepção, pessoas foram rejeitadas, Senhor, nos meses da gestação, pessoas foram rejeitadas na infância, sofreram abusos sexuais, morais, emocionais, sim Senhor, adolescentes que foram rejeitados, porque tinham muitas espinhas no rosto, porque tinham a orelha grande, o nariz grande, porque eram baixos demais ou grandes demais, pessoas que se sentiram rejeitadas, porque eram gagas, ou porque eram gordas, ou por causa da cor, do cabelo, de algum aparente defeito, deformidade, por agora Senhor, pessoas também que foram rejeitadas pelos pais, pela mãe, que privilegiou um irmão um ou outro, que não se sentiu aceito, pessoas que não se sentiram aceitas, bonitas, elogiadas, importantes, pessoas adultas, que se sentiram rejeitadas, quando foram traídas, quando perderam o emprego, quando não foram privilegiadas, nas relações, idosos Senhor, se sentindo rejeitados, pelos filhos, se sentindo inúteis, se sentindo sozinhos, idosos, pensando no suicídio, idosos dentro de casa, com vazio no coração, cura-nos agora Senhor, de toda a rejeição, pelo poder do Teu Espírito Jesus, cura-nos agora, de toda a rejeição Senhor, pelo poder do Teu amor, essa ferida dói Senhor, arranca de nós o amor, a alegria, cura-nos da tristeza, da amargura, da baixa autoestima, gerada pela rejeição, preencha em nós Jesus, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa memória afetiva, na nossa história, todo vazio de amor, batiza-nos agora Jesus, no Teu amor, no Teu Espírito Senhor. Obrigada Senhor, por essa manhã de oração, e de revelação, que o Senhor vai, só está começando, que vai continuar, batiza-nos, nesse Espírito Santo, e também no amor, o amor que faltou, que faltou de alguma forma, intencional, ou mesmo por falha, por limitação, daqueles que cuidaram de nós, na nossa infância, aqueles que conviveram conosco, na nossa juventude, na nossa pré-adolescência, batiza-nos Senhor, com o Teu amor, nessa manhã, o amor do céu, o amor do Pai do céu, que cura o nosso coração, obrigada Senhor, por esse amor. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, Música